A notícia que Andrada seria contemplada mais uma vez com o ICMS Turístico chegou na última semana. De acordo com a Coordenadora de Incentivo ao Turismo, Mônica Zanetti, o ICMS Turístico visa incentivar os municípios para realizar investimentos em turismo, como melhorias dos serviços, infraestrutura, capacitação de mão de obra e na conservação dos patrimônios históricos, cultural e ambiental, culminado no desenvolvimento da atividade turística. Através desse recurso, a gente pode dar andamento em alguns projetos, tanto aqui da Coordenadoria de Turismo e também do CONTUR. Então, vários eventos, vários projetos foram realizados esse ano através desse ICMS Turístico. Também foi um trabalho da administração, da prefeitura, para poder conseguir habilitar esse ICMS Turístico. Então, nós tivemos aí vários anos estabelecendo uma política pública de turismo no município, colocando CONTUR em funcionamento, enfim, foram criando o Fundo Municipal de Turismo. Então, vieram várias, foram várias etapas a ser cumpridas até a gente conseguir habilitar no primeiro ano. Ainda de acordo com o Mônica, vários eventos deste ano foram custeados com recursos do ICMS Turístico, como a escolha da rainha e princesas no mês de julho. O evento esportivo Saia para Voar, que aconteceu em outubro, e reuniu várias mulheres de todo o Brasil que gostam de praticar o voo livre e também outros. Nós recebemos essa notícia na sexta-feira, agora que chegou o documento oficial da Secretaria de Estado de Turismo, dizendo que Andradas, mais um ano, estava habilitada a receber o ICMS Turístico com nota 10. Então, quer dizer, a gente cumpre todos os requisitos para estar recebendo esse recurso. Agora, a Coordenadoria de Incentivo ao Turismo se prepara para realizar os eventos de 2016. O ano que vem a gente pretende trabalhar bastante e também desenvolver alguns outros projetos de estrutura, estruturar um pouquinho mais a nossa cidade para receber o turista. E aí Obrigado.